o procurador da república do brasil denuncia o presidente michel temer por corrupção notícia sai no dia 27 de junho de 2017 e atenção no site de notícia de portugal a rtp notícias publicou isso aqui imediatamente aí na sua página principal essa notícia está correndo também o mundo pessoal e aqui nesse vídeo a gente vai fazer uma devassa sobre o que está acontecendo de fato nessa denúncia o que está em jogo a gente vai ver aqui por exemplo que o apesar de receber essa denúncia o temer já sabia que ia receber essa denúncia ele começou então mudar a base tentar articular dentro da câmara porque para que ele seja investigado é preciso que a câmara aprove a câmara aprovando e tem que ter dois terços de votos favoráveis dois terços da câmara de votos favoráveis à investigação ele é imediatamente afastado quem é que assume ninguém melhor do que rodrigo maia que também está envolvido dos mesmos esquemas que michel temer permanece como diz o janô a quadrilha muda só o titular da quadrilha a gente vai entender que também que o janô pediu que o temer pagar se multa vai explicar que qual o processo de corrupção e quais as estratégias do janô para tentar pegar dessa vez o presidente da república o janô que sai agora em setembro e justamente quem vai substituir rodrigo janô é michel temer presidente denunciado pelo janô seja bem vindo com isso ao canal notícias comentadas e aqui a gente vai fazer uma devassa sobre essa notícia a gente pede que você compartilhe se nossos vídeos e se inscreva no nosso canal para que a gente leve a reflexão a toda a sociedade brasileira e até internacional precisa entender o que de fato está acontecendo no brasil vamos à notícia então da rtp notícias que diz o seguinte procurador-geral da república do brasil apresentou na noite segunda-feira ao supremo tribunal federal uma denúncia contra o presidente michel temer e o ex-deputado rodrigo rocha loures do pmdb do paraná o michael temer também do pmdb pelo crime de corrupção passiva na verdade se for aprofundar mais como já disse no outro vídeo vão ver que a corrupção ativa também com a formalização da acusação michel temer torna-se o primeiro presidente brasileiro no cargo a ser denunciado por um crime essa notícia está correndo o mundo minha gente hoje o brasil é conhecido por ter um presidente acusado de corrupção justamente um presidente que ajudou a derrubar a outra presente que foi eleita com votos diretos e esse vice presidente que se aliou à oposição para derrubar a presidente engraçado o seguinte vou fazer uma cutucada na frente gay a gente vai ver o psdb continua agarrado no meio do bach de bb e agarrado michel temer se acho que é porque porque seria chão temer não é tão bobo assim como a gente imagina ele deve ter muita carta na mangue imagina michael temer fazer uma delação ele entregar o primeiro a ser comida ea ser quem imagine aí depois ia ver uma comelança uma suruba danada dentro do psdb do pmdb envolvia o bem todo mundo é por isso que estão tudo com barco afundando tudo agarradinho então vamos entender o processo porém só será instaurado se dois terços da câmara dos deputados câmara baixa parlamentar como se fala em portugal ou seja 342 dos 513 parlamentares daquela casa aceitarem a abertura do processo e a maioria dos 11 juízes do stf votar favor favoravelmente a denúncia também tem o stf na jogada a acusação enviada ao stf pelo procurador geral da república rodrigo janou baseia-se em investigações iniciadas a partir em maio a partir das denúncias dos executivos da jbs que firmaram um acordo com os investigadores da lava jato para denunciar crimes cometidos em nome da companhia em troca de perdão judicial vantagem devida de 500 mil reais na denúncia o procurador diz que entre os meses de março e abril de 2017 agora recente agora agora com vontade livre consciente o presidente da república michel temer lulia valendo-se de sua condição de chefe de poder executivo e liderança política nacional recebeu pra si a unidade de desígnios por e por intermédio de rodrigues loures vantagem devida de 500 mil reais o que dá 135 mil euros o suborno foi feito por joesley batista presidente da jf e o pagamento foi realizado pelo executivo jf ricardo saudi adianta a denúncia então essa que a denúncia vou deixar o link para vocês verem que o que está acontecendo no brasil está repercutindo no mundo inteiro agora a hoje ano diz o seguinte não há dúvida de crime de corrupção não restam duas existem provas provas cabais procurador-geral da república pede ao supremo que o presidente seja processado por corrupção passiva relatos explicam como teria sido acertado o esquema de pagamento não é só relato não é gente foram gravações eles gravaram eles foram atrás conseguiram e para várias provas gravações filmagens na segunda-feira o pgs público divulgou na entrega a denúncia apresentando ao stf da quadro sistema teria recebido 500 mil em propina e aceitado promessa de receber até 38 milhões ao longo de nove meses eram 500 mil reais por semana que eles tinham negociado eu não disse que diálogos deixam claro a relação de loures com temer a quem submeteu as demandas que lhes foram feitas por representantes da jbs não havendo recebe de dúvida portanto da autoria de michael temer no crime tanto a polícia federal como janô todo mundo dizendo temos provas convincentes contra o presidente da república quem é o presidente da república imagine é aquele que se juntou com o psdb para derrubar a presidente que era foi eleita pelo povo então o resto você já sabe encontrou palácio início de tratativas delitosas e aquele está explicando todo aquele caso que a gente também já tinha falado aqui no jornal nacional o temer se manifestou na que foi feito uma reportagem eu aconselho que você veja a reportagem a globo agora mudou de lado e a gente pode ter a possibilidade a globo tem diversos recursos que vão investigar um pouco mais a fundo o que está acontecendo aqui é só o morfeuza que só o oráculo no dias comentários é pouco deu uma olhada que agora ela mudou de lado está interessante olhar nada nos destruir nem a mim nem os nossos ministros afirma temer vou deixar aqui o link do vídeo para que você veja o janô cobra 10 milhões de reais de tema e 2 milhões de loures o homem da mala o homem que a galera e o loures é um empresário lá de do paraná que sabe daquelas famílias de hoje e ainda o que é que o senhor temer participando desse lamaçal inclusive o mesmo lamaçal aí que participou de todos esses processos de golpe e grá sabe você vê a câmara dos deputados também envolvido todo mundo que votou a favor quais são as ligações a gente precisa investigar isso é ponto a ponto né aqui ele diz é na denúncia oferecida pelo janô contra o michel temer e o ex assessor presidencial loures pelo crime de corrupção passiva a pgs pede que tem seja condenado a pagar 10 milhões em indenização por danos morais e roxa lourdes a pagar 2 milhões segundo janô temer ludibriou os cidadãos brasileiros e sobretudo os eleitores que escolheram a sua chapa para o cargo político mais importante do país confiando mais de 54 milhões de votos nas últimas eleições então essa acusação que o janô faz o temer foi denunciado e agora para analistas presidente não é o mais ameaçado com a ação de janô presidente deve sobreviver as denúncias lembrando que essa aqui é infomoney a infomoney é uma empresa é um site de notícias que pertence você não vê aqui embaixo que pertence caramba porque não consegue chegar aqui ó que pertence olha aqui a xp investimentos havendo bem aqui xp xp vamos ver se tem aqui xp olha o tanto de xp que tem aqui xp investimentos corretora de câmbio xp investimentos corretora de câmbio a xp é aquela que está envolvida também na contratação de palestras por exemplo do dallagnol que está sendo acusado de estar sendo beneficiado por determinadas instituições financeiras de participar junto com elas desse processo todo e o que o palocci queria falar e o moro não deixou então isso também você pode ver no notícias comentadas lá naquele outro vídeo que nós publicamos aqui eu vou deixar o link para que vocês possam ver então na opinião da xp investimentos aqui da infomoney temer foi denunciado e agora para analista o presidente não é o mais ameaçado o que já era tão esperado finalmente aconteceu na segunda feira o janô denunciou o tema por prática de corrupção passiva corrupção está baseada nas investigações iniciais a partir do acordo de delação premiada com a jbs o áudio da conversa gravado por joelhos um dos donos da empresa em março lá também é uma das provas 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 e não convicção usadas no processo o ministério público ostenta que a prática iniciou no encontro de joesley e teme culminou com a entrega de uma mala de dinheiro é ao rodrigo louro rodrigo rocha louros e aqui nesse outro parágrafo falamos interessante conforme destaca o diretor das relações governamentais do barral jorge juliano gribella a denúncia apresentada por janô contra temer apenas o primeiro passo uma vez que o janô pretende fatiar as acusações e aí aí também tem também uma estratégia está nesse fatiamento aqui olha janô avalia avalia apresentar denúncias em série para minar fôlego de temer é uma guerra aqui que a gente está vendo entre o ministério público aliás a procuradoria geral da república e o presidente da república única chance que tem que o janô tem que ele vai sair em setembro é fatiar esse negócio para tentar dar vários tiros em vez de um só em vez de centralizar denúncia uma coisa só e o temer que tem bala na agulha dentro da câmara desbancar o negócio ele vai apresentar várias denúncias e aí ele consegue minar o fôlego do tema essa estratégia enquanto isso só que o janô só tem até setembro para fazer isso porque o temer vai trocar ele vai botar um amiguinho dele entendeu e aí é que estava a problemática e o temer já indicou que não pretende indicar o procurador que vai ser apontado aí pela indicação do próprio ministério público vai colocar colocar um coleguinha dele a única maneira que ele tem de se safar galera não vai acontecer outra coisa que sabe naquele negócio a primeira tira dilma e depois e depois leva lá no onde você está imaginando é isso que está acontecendo agora embora a gente tenha falado tem avisado é isso que está acontecendo agora todo esse processo seria desnecessário mas bom agora vamos ver se o povo aprende de qualquer forma vamos olhar o esse acontecimento como sendo positivo um alerta para que isso quem sabe não aconteça mais no futuro desde que a população tenha mais consciência política que é o que a gente está querendo desenvolver aqui no canal então ele fala seguinte nesse cenário mesmo com a avaliação de que o presidente tem capital político para sobreviver as denúncias uma vez que elas precisam de apoio de pelo menos dois terços da câmara para avançar avaliação é de que o calendário de reformas seja prejudicado e fiz o eo fisiologismo aumente então dá vai com certeza vai dar uma parada na na no trator que o tema está passando em cima da população cortando os benefícios dos mais pobres e aumentando os benefícios dos mais ricos com certeza isso aqui vai ser uma freada muito grande sobre isso enquanto isso o tema é móvel seu xadrez para tentar fugir de janô na câmara dos deputados como funciona isso é bem aqui eu vou deixar o link a notícia é de 16 de junho a 11 dias atrás apesar disso ela continua sendo atual a expectativa que o janô seja feita a próxima semana foi o que ocorreu ele seguirá então para a comissão de constituição e justiça da câmara onde o presidente rodrigo pacheco terá de designar um relator a defesa terá o prazo de dez sessões para apresentar seu posicionamento e depois o relator apresenta seu parecer até cinco sessões todos os prazos entretanto são máximos o governo teme trabalha para transformá-los em mínimos que acelerar o processo para evitar que sua situação se complique com fatos novos como a atuação da delação da braço direito teme a czj tem a função de analisar o pedido de abertura de investigação do ponto de vista legal como como ela vai fazer isso vai verificar se os indícios de crime se enquadram naqueles que permitem a investigação do presidente da república justamente nesse ponto é que a a base do governo teme que também participa de todos os esquemas do tema é todo mundo junto naquele barquinho base muda ccj para blindar teme contra janô na véspera da denúncia contra o presidente os aliados do governo da câmara de deputados já estão trocando integrantes da ccj que já avisaram que não defenderiam o presidente auré áureo lídio líder do sd do solidariedade o partido do paulinho da força que avisou que não vai participar da greve geral do dia 30 justamente em consolidação aí ao seu presidente que foi eleito com a ajuda dele vai trocar o solidariedade vai trocar o cara vai substituir o major olímpico como titular na segunda feira a operação deve continuar os próximos dias quer dizer só vai colocar a gente só vai colocar a gente que vai votar junto com os interesses do tema atenção não são os interesses do brasil nem combate à corrupção nem nada daquilo que você viu na grande mídia é os interesses são os interesses da quadrilha que está sendo acusado agora de corrupção pelo rodrigo janô aos interesses dessa quadrilha a questão é quem participa da quadrilha está apoiando o brasil temer e você tem uma chance única hoje no brasil e é isso que eu acho positivo dentro de toda aquela daquela daquela lama sal você tem que tirar uma coisa positiva você vai conseguir identificar todo mundo que está apoiando essa chamada de quadrilha pelo rodrigo janô você tem a chance ano que vem a eleição não é possível que você entregue o brasil de novo nas mãos dessa galera você tem uma chance linda maravilhosa de saber quem pertence quem tá conivente com esse processo lembrando que a dilma foi afastada da presidência da república por pedaladas fiscais que segundo eles foram pelas foi uma lei uma quando ela fez o processo lá era legal depois inventaram a lei criaram a lei retroativa para alcançar a dilma lá atrás para fazer isso para justificar eles tiveram que juntar a julgar as contas dos outros presidentes do lula do lar de trás aí absorveram todo mundo culparam só a dilma que era para ter respaldo legal para dar entrada no impeachment mas a dilma não foi acusado de roubo nem de propina nem nada disso não minha gente e o que a gente está vendo aqui é o presidente da república do brasil atuando diretamente negociando propina com grandes empresas compra venda compra de apoio venda de leis eu todo tipo de corrupção isso daqui é só uma das denúncias o janulo está fatiando o processo como mostrei pra vocês tá caso isso aconteça decisão encaminhada para o stf que também precisa da maioria dos ministros autoriza abertura do processo isso aconteceu o presidente afastado até seis meses então vamos lá sendo ela favorável contra a abertura da investigação a decisão caberá ao plenário da câmara quer dizer vai pra câmara de qualquer maneira vai pra câmara dos deputados e aí ele tem que ter os 190 votos que ele disse que já tem que é pra garantir que esse impeachment dele que esse afastamento aliás que o processo de investigação se vai adiante caso aconteça caso a decisão de investigar seja aprovada aí a decisão encaminhada para o stf que também precisa a maioria dos ministros para autorizar a abertura do processo se já pode acontecer se o stf autorizar abertura de processo aí o presidente afastado até seis meses como aconteceu com dilma durante o processo de impeachment e quem assume é o presidente da câmara dos deputados rodrigo maia do bem que também é base do governo que pertence à mesma quadrilha assim dita por rodrigo janô que do temer é base do governo tem estão juntos no mesmo barco e aqui eu vou finalizar com vocês o seguinte o psdb uma parte do psdb está contra o apoio do psdb ao pmdb e outra parte mesmo com toda a denúncia de corrupção com todos os processos com todas as provas gravações filmagens dinheiro vivo correndo solto continua dando apoio ao temer o mapa o bem continua dando apoio ao temer o solidariedade continua dando apoio ao temer toda base do governo continua lá essas pessoas um dia gritaram na câmara dos deputados que eram contra a corrupção e que era uma vergonha como é que pode adiu vai o pt ea corrupção elas estão sendo acusados hoje e algumas coisas interessantes estão acontecendo como por exemplo cadê os coxinhas os coxinhas os chamados coxinhas e eu não sou petralha mas eles são chamados coxinhas o pessoal se diz da direita foram as ruas inclusive com o movimento mbl com vem para a rua com vai para a rua vai para o prédio vai para o bairro vai para o rio um monte de gente era um monte de moralista indignado com a corrupção do brasil era era ator de televisão regina duarte era sabe aquele moreira não sei das quantos monte de gente e youtuber também é joice rasselmann o nando não sei quem mais um monte de gente era todo mundo revoltado eita pelo todo mundo revoltado agora boa parte dessas pessoas muda de assunto não não falei isso não apaga apaga minha foto lá com temer com aécio neves lá do facebook um tira isso daí rapaz então é preciso que você entenda isso esse movimento e eu acho que isso é um movimento covarde sabe eu acho que você como se você for um cidadão digno se você for não tem problema a gente errar meu amigo morfeu o oráculo voltou no colo eu tinha foi o meu primeiro voto eu confesso aqui pra vocês foi o meu primeiro voto quando o cara apareceu lá com a bandeira do brasil e dizendo que o brasil e que cantando o hino nacional e eu era novo era garoto eu disse rapaz graças a deus olha aí esse cara ele é que é o bom e o lula apareceu com aquela barba lá eu disse aí é um terrorista vai botar a gente com guerra contra os americanos eu fiquei assim ficava com medo do lula ele falava lá e muito puto e marajó caçador de maracujá e não sei o que e o e o colo apresentando lá ea grande mídia botando o colo pegava as frases mais bonita de impacto eu vou caçar os marajás eu vou não sei o que eu também sofri manipulação midiática meio então qual a minha atitude é me esconder é não assumir não meu voto foi para o colo eu não voltei no lula vou tendo colo eu admito isso hoje eu sei que foi um erro muitos anos depois eu sei que foi um erro peço desculpas ao brasil inteiro eu errei amigo eu errei sabe porque sabe porque eu falo isso porque eu tenho dignidade eu acho que se o cara tem dignidade ele voltou tá lá na camisa dele lá eu voltei no aécio então você tem que pedir desculpa se você é uma pessoa influente sabe porque você prejudicou o país imagina se a dilma não tivesse ganho sem eleger um camarada que tem ouvido com droga corrupção passiva ativa tudo que a posição de suruba sabe você ia colocar então admita admita que você não investigou suficientemente o cara isso é o mínimo de dignidade que essas pessoas devem ter com o país se é que elas de fato amam o país agora sabe migrar para o extremo a bolsonaro a não sei o que isso daí vai mostrar que você mais uma vez vai fazer outra cagada velho você vai contar o que para os seus filhos para o seu neto porra papai você rapaz você voltou no aécio não conformado com a merda que veio ainda voltou no bolsonaro bolsonaro olha aí o tanto de atraso que se levou o brasil e o bolsonaro tem chance reais de ganhar minha gente porque se o moro prendeu o lula e isso daí vai para a segunda instância e se condenar o lula quem está na frente das pesquisas é bolsonaro vai disputar bolsonaro e dória e os revoltadinhos que hoje vai mas é político e os revoltadinhos que eles vão estão tendendo a ir para o lado do do bolsonaro porque porque o dói é psdb o psdb está afundando na lama e o dói é também ele também está agarrado no temer está afundando todo mundo no mesmo barco portanto uma tendência que o bolsonaro siga na liderança desse processo sabe e é preciso que você nós vamos apontar o dedo novamente vamos e rapaz olha aqui que a gente está falando assim como nós fizemos com o impeachment da dilma a gente vai fazer aqui também olha aí rapaz que vocês vão fazer se está maluco então parece que a única maneira que a gente tem que evitar isso se ele sinceramente acontecendo alguma coisa com o lula é ir para as ruas e fazer protesto porque estaria sendo uma coisa contra a vontade do povo o povo que elegeu lula mas a gente viu lá no outro vídeo nesse vídeo aqui da do palocci que é muito importante você ver esse vídeo entender as ligações do sistema financeiro as possíveis ligações do sistema financeiro com o ministério público e com juízes enfim é preciso que você entenda o que está acontecendo se importe pelo seu país e se informe esse negócio de dizer que política não presta e por isso você não vai prestar atenção isso é irresponsabilidade tá certo então é isso pessoal vou terminamos essa devassa aqui eu queria que você deixasse o seu comentário tá sobre essa questão lembrando que os prováveis espantam bastante deixe seu comentário compartilhe nossos vídeos se inscreva no nosso canal o brasil precisa urgentemente que você saia do analfabetismo político tá que você informe as outras pessoas você que sabe o que está acontecendo informe as outras pessoas é preciso que a gente faça uma grande campanha para que 2018 seja um ano que a gente conserte as as besteiras que foram feitas até então e não que a gente entre mais outros tantos anos de retrocesso e deixe aqui meu grande abraço e a gente se vê então na próxima notícia até lá e aí